Diretamente dos estúdios Putababaca, no topo do Empire State Building, apresentamos o Amigo Gringo Talk Show. E agora, seu amigo gringo. E aí, pessoas legais e putababacas do Brasil, estamos de volta com o Amigo Gringo Talk Show, o único talk show onde não se permite brasileiros, com excepção da Vanessa. Hoje, a convidada é muito especial. É alguém que vocês já conhecem, até alguns de vocês gostam dela mais do que gostam de mim, tudo bem. É a amiga gringa Alexandra Henry. Alex, Alex, Alessandra, como os brasileiros pronunciam seu nome? Normalmente, eles falam Alexandra, mas em inglês é Alexandra. Alexandra, Alex, ok. Ah, e muito obrigado antes de começar por ser nossa amiga gringa nos vídeos. Sua amiga gringa. Assim não, sutilmente. Primeiro, nos conta como que você, qual é a sua ligação com o Brasil, como que você aprendeu português? Nossa, tudo começou quando eu descobri o Brasil. Você descobriu o Brasil? Tipo, antes do Pero Vaz de Caminha. Muito impressionante. Ela parece muito novinha por ter 550 anos. Sim, muito obrigado. A amiga gringa descobriu um trânsito. Não, não, conta, conta. Não, foi porque o meu avô, ele sempre tocava música brasileira, o som brasileiro na casa. Tipo, tecno-brega. É, tecno-brega, baile funk, hip-hop. O que nós estamos acreditando, o quanto de verdade. Não, não, foi mais samba, bossa nova. Legal. E também ele era muito fã daquele filme que se chama Orfeu Negro. Ah, claro. Orfeu Preto. Nossa, que legal esse filme. E depois desse descobrimento da música, da cultura brasileira, eu fiquei com essa vontade de conhecer o país. Então, eu fui a primeira vez pelo Rio, em 2005. Nessa viagem, eu fiz um pacote de aulas de português. Nossa, e o que foram as suas primeiras impressões do Brasil? Já sabendo algo da cultura e da música, você chegou no Rio de Janeiro. Maravilhosa. Uma cidade maravilhosa. Foi incrível. A verdade é que eu vi que o Brasil não é um mundo, tipo, terceiro mundo, como muitas pessoas falaram antes que eu fui. Porque eu tinha 23 anos a primeira vez. Eu fui com outra amiga, duas amigas gringas no Rio. E os pais foram muito, tinham muito medo que as filhas iam viajar sozinhas. As pessoas não sabem nada do Brasil, né? Nada, nada. Você volta e até para mim ainda é problemático. Você volta e fala, oh, eu estava no Brasil. E a reação dos outros americanos ou é de medo ou querem saber das mulheres ou querem saber se eles acham que estava durante o carnaval, porque para eles o carnaval dura 365 dias por ano. Mas a segunda vez que eu voltei pelo Brasil foi para ficar mais tempo em São Paulo, uma cidade que eu não conheço até 2011. Ah, que legal. Eu me apaixonei. Por São Paulo? Por São Paulo. Melhor do que o Rio? Do que o Rio. Olha, então, você é artista, você é fotógrafa, sua especialidade é arte de rua. Como assim, isso é muito interessante. Você fotografia a arte. A arte, os murais, o grafite que as pessoas fazem na rua. Então, não depende se é uma pessoa que faz grafite ou uma pessoa que pinta na rua para fazer um trabalho que alguém pediu. Entendi. Mas você descobriu isso onde? É, Nova Iorque, claro. Porque Nova Iorque é o birthplace, como se fala. O lugar de nascimento. Nascimento. O grafite nasceu em Nova Iorque. E grafite, arte de rua de São Paulo, também é legal. Os gêmeos, por exemplo. Mas sim, os gêmeos são muito importantes. Mas eu estou concentrando nas mulheres que fazem o grafite. Eu também estou concentrando nas mulheres. Não, os artistas, para eles, são às vezes mais riscos. Arriscados. Arriscados para ficar na rua sozinha fazendo outras coisas. É verdade. E o Banksy, é mulher ou homem? Ah, eu nunca vou dizer nada. Tá bom. Olha, as pessoas que... A gente tem muitas pessoas no público que adoram Nova Iorque, visitam Nova Iorque, que querem visitar Nova Iorque. Tem ainda muita arte de rua aqui na cidade? Ainda tem, claro. Ainda tem. Onde ir? Onde ir? Como encontrar? As minhas dicas para as pessoas que vão visitar Nova Iorque é, primeiramente, procurar um lugar que se chama Bushwick Collective. Bushwick Collective. Bushwick Collective. Bushwick é um bairro de Brooklyn. Sim. Ok. E lá tem, tipo, quatro quadras de edifícios muito grandes, que tem murais. Ou seja, uma área que tem muito grafite, lá em Bushwick, no Metro L, provavelmente. No Metro L, na parada Jefferson. Ah. É melhor. Boa dica. Mais algum lugar? Mais algum bairro? O Manhattan tem grafite? O Manhattan tem na Harlem, no Grafite Hall of Fame na Manhattan. E também, no Soho, você vai ver as coisas pequeninas do grafite. Eu acho que, o que eu acho, é que você tem que sempre estar olhando, porque tem grafite, tem arte na rua em qualquer lugar, só que muitas pessoas, a maioria, passam e nunca vêm. Nunca vêm. Onde que as pessoas podem ver seu trabalho? O meu trabalho? No meu site, alexandriahenry.com. Alexandra Henry. Alexandra Henry. Tá bom. Alex, você vai ficar para a próxima parte? Ah, acho que sim. Ok. É muito legal. Voltamos já já com o Desafio Babaca. Estamos de volta no Amigo Gringo Talk Show. E não se esqueça de se inscrever no canal e nos seguir no Facebook. Agora, mais uma vez, o quadro Desafio Babaca. Do meu lado direito, Eric e Ronosa. E do meu lado... Diretor e editor do canal. Sorry. E do meu lado esquerdo, Alexandra Henry. 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 Bom, vocês já conhecem a regra do jogo. Cada um vai receber o mesmo trava-línguas e a gente vai tentar descobrir quem pronuncia melhor. O perdedor será eleito puta babaca do dia. Então, vamos lá. Como sempre, a gente começa com a nossa convidada, com o nosso convidado. E depois, você vai ter a sua chance. Ok, Alexandra? You ready? É, eu tô pronta. Prontinha. Eu tenho que ler três vezes, né? Três vezes, cada vez mais rápido. Ok. Tá. Vamos lá. A rua de Parapalepepedeo é toda paralelpidada. A rua de Parapalepepedeo é toda paralepidada. A rua de Parapalepepedeo é toda paralepidada. A rua de Parapalepedeo é toda paralelpidada. A rua de Parapalepepedeo é toda paralelipipidada. A rua de Parapalepepedeo é toda paralepidada. Ganho. Essa foi muito fácil. É óbvio que o Alexander ganhou. E é óbvio que o Eric é o nosso puta babaca de hoje. Muito bem. Mas eu queria tentar... Tadinho. Eu queria pedir pro Seth ler essa daqui, porque essa daqui realmente é muito difícil. Olha, é fácil. Sem problema. A rua de Parapalepepedeo é toda paralelipipidada. A rua de Parapalepepedeo é toda paralelipipidada. A rua de Parapalepepedeo é toda paralelipipidada. The last one, the last one. Eric, você é o puta babaca. Sorry. Amiga gringa! A rua de Parapalepepedeo é toda paralelipipidada.